Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Leonardo Hard e hoje eu venho trazer aqui para vocês as funções de alguns materiais da natação. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e fique à vontade para se inscrever aqui no canal. Se no final você gostar, deixe aquele joinha para ajudar a gente e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar aqui embaixo que eu estarei respondendo. Então, bora para o vídeo depois da vinheta. Bom gente, como vocês puderam ver aí na capa e no título, hoje eu vou estar trazendo esses dois carinhas aqui, tá? A pranchinha e a poboia, que a gente fala, ou flutuador, enfim. E para que serve? Então eu vou começar por esse carinha aqui, a prancha de natação. A pranchinha é muito utilizada, tem algumas que tem furo, outras que não, umas que são maiores e menores. Aqui eu não vou conseguir mostrar, mas a gente segura nos dois buraquinhos dela aqui, estica e vai batendo a perna. Bom, a pranchinha serve para a estabilização do corpo e para a gente dar ênfase no quadril e na pernada, no movimento da perna. Então quando a gente segura, a gente estabiliza a nossa parte superior do tronco e trabalha bastante a pernada, tá? Ela é muito boa para a gente se manter na horizontal, não afundar, para conseguir manter a cabeça sempre elevada e conseguir dar uma ênfase na pernada. É bem simples e bem objetivo o uso dela. Já esse carinha aqui, esse carinha aqui, ele é a poboia, ou conhecido também como flutuador. Ele é específico para que a gente coloque entre as pernas, tá? E não bata elas, ou seja, é para você melhorar a técnica da sua abraçada. Ele faz com que a gente trabalhe muito também a parte superior do nosso tronco, porque a parte inferior ele vai estar segurando e travado. Ou seja, a gente consegue melhorar a nossa técnica, ganhar um pouquinho de força, a sensibilidade com a água a gente começa a perceber. Então é muito bacana também, bem objetivo o uso desse carinha aqui, tá? Bom, o vídeo é bem curtinho, é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu já deixei na semana passada, eu já deixei o vídeo de nadadeira, palmar e snorkel. E hoje eu estou trazendo desses dois carinhas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar aqui no comentário que eu vou estar respondendo todo mundo. Então, mais uma vez, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu!